Fala pessoal, tudo bem? Cristiano aqui da Ecos TV. Quem gosta de mídia digital indoor, quer aprender mais, quer entender mais, fica aqui no nosso canal, certo? Quem não me conhece, eu fundei o treinamento especialista em mídia digital indoor, fundei a franquia Ecos TV e fundei o Guia da Mídia Digital Indoor, que é um e-book que falamos sobre o mundo da mídia digital indoor. Para quem quer entender mais, aprender mais e viver de mídia indoor, como eu vivo, né? Eu almoço, durmo, respiro, mídia indoor, beleza? Hoje eu quero falar sobre como prospectar o meu cliente de TV indoor. Eu vou falar focado na turma hoje de TV publicitária ou TV comercial, como eu gosto de falar lá para os meus alunos. O que é a TV publicitária comercial? É aquela que a gente chega numa cidade, espalha os monitores em alguns pontos, alguns estabelecimentos comerciais, como loteria, supermercado, padaria, diversos. E depois que essas TVs estão instaladas, aí sim, vamos para outra fase, que é prospectar os clientes, certo? Mas antes de entrar nesse assunto, eu peço aqui a você que dá um like aqui, se inscreva no meu canal, claro que eu conto com vocês, a gente bateu mil aí, inscritos, estamos agora na meta dos dois mil, e de mil e mil a gente chega lá. Por que eu quero mais gente inscrita? Porque o mundo indoor ainda é muito novo, e muita gente ainda precisa saber sobre esse modelo de negócio. E quando você se inscreve que o canal vai aumentando, quando alguém pesquisar lá sobre mídia indoor, aparece a Ecos TV logo na frente, certo? Então, é assim que eu conto com a ajuda de vocês. Em contrapartida, toda semana eu estou aqui no canal, produzindo vídeos, quem me acompanha há mais tempo sabe que a gente faz vídeos, fazemos lives, dicas. Cara, aqui o canal é mais de 250 vídeos para você maratonar. Mas, claro, se você quer realmente entrar no meu mundo, aí eu tenho três opções para você. Primeiro, tem um e-book, tem um link aqui embaixo, se você quer entender mais. Agora, se você realmente quer implantar a mídia indoor, você tem um treinamento especialista em mídia digital indoor. O link está aqui embaixo. Também, você que é dono de empresa, quer implantar na tua TV, na tua empresa, também tem um treinamento aqui embaixo, especialista em TV corporativa. E convido a você a fazer parte do nosso mundo, o mundo da TV indoor. Beleza, meus amigos? Então, vamos lá falar ao assunto hoje. Eu tenho visto isso aí, não é a primeira vez que eu falo, nem vai ser a última, sobre a questão de prospectar clientes na mídia indoor. Até porque eu tenho observado, junto com os alunos, e junto de pessoas que me procuram, vou dar um caso aqui, não vou dizer o santo, mas vou falar um milagre. Um dia essa pessoa me ligou, eu acho que era umas nove da noite, por aí, e ele dizendo, poxa, Cristiano, eu estou pesquisando sobre mídia indoor. Cara, eu tenho uma rede aqui que tem mais de 30 telas, mas, cara, eu não tenho vendas, não estou conseguindo vender. Aí ele veio conversar comigo para ver se eu dava algumas dicas, algumas informações. E lembrando, pessoal, que no meu treinamento especialista, existe um módulo só falando de vendas. Dicas, passo a passo, orientações, metodologias à ponte, 8 atitudes vencedoras, e outras coisas que temos lá. E ele me pergunta, rapaz, eu tenho 30 telas, não estou conseguindo vender. Aí eu, a gente vai para a pesquisa, né? Pesquisar ele, saber o que é que ele faz. Eu digo, cara, e aí me diga aí, você, como é que é? Você visita muito? Aí ele diz, não, meu negócio aqui, eu sou design, eu sou mais escritório. Pronto, aí já diz tudo. Se quer vender aqui nesse nosso mundo, você tem que ir para campo. Isso não é só mídia indoor, não. Isso é para qualquer ramo de mídia. Quem vende publicidade de rádio, quem vende publicidade de carro de som, quem vende publicidade de qualquer meio de comunicação, você só vai fechar negócio visitando. A fórmula aqui, mágica. Visita mais visita é igual a vendas, não tenha dúvida. Quanto mais você visitar, quanto mais portas você bater, quanto mais prospectar, oferecendo o teu modelo de negócio, com certeza você vai fechar mais vendas. É claro. Mas para fazer isso, antes de fazer isso, você tem que ter alguns padrões que eu quero falar nesse vídeo de hoje. São vídeos assim, que servem para os meus alunos, que servem para os meus franqueados, e servem para qualquer pessoa que já é do mundo, de indoor, e às vezes está fazendo muito errado. E também aquele pessoal que está chegando agora, que está querendo conhecer mais, entender. sobre a questão da visita, a prospecção, e você pode prospectar de várias formas. Você pode prospectar presencialmente, e você também pode prospectar por telefone, pelo WhatsApp, e por redes sociais. Beleza? Mas é muito assunto, e eu vou começar aí, falando sobre, antes de chegar lá, no meu ponto de venda, ou de prospectar, eu tenho que ter um padrão. E quando eu falo padrão pessoal, é o marketing pessoal. Certo? Não dá para você sair daí, visitando. Cara, você vai, pega uma roupa, vai de qualquer jeito, vai com a barba, você está bem feita, o cabelo, parecendo não sei quem. Então, a primeira coisa, cuide do seu marco de pessoal. Cor doceiro, bota uma farda, está aqui, Cristiano, fazendo um vídeo aqui de farda. Crachá. Crachá. E, olha que eu gosto, se você ver meus vídeos aí, todos os vídeos, eu estou com a farda. Que eu gosto, se eu saio de casa sem a farda, parece que eu saí sem roupa. Isso é importante, primeiro, que é o meu marco pessoal, onde eu passo, o pessoal está vendo, está conhecendo a minha marca, a minha empresa, beleza? A barbinha feita, tal, cabelinho cortado, perfuminho. Tem gente que sai, não bota nenhum perfume, pelo amor de Jesus Cristo. Você tem que chegar cheiroso, perfumado, lá no ponto de venda. e isso eu vou dar as dicas agora da visita presencial. Então, beleza? Manda fazer a tua farda, da tua roupa aí, da tua empresa, bota a logomarca, bota redes sociais, fica à vontade. Coloca o crachá. Não esquecer também, não pode fazer visita sem ter material, pelo amor de Deus. Deixa eu pegar aqui para mostrar a vocês. O que é que eu vou apresentar lá no ponto de venda, Cristiano? Deixa eu mostrar aqui uma. Você pode levar um folder, outro chama de fly aí, depende da região. Esse aqui tem as informações sobre o projeto em dó, telefones e minhas redes sociais. Beleza? Isso aqui eu passo lá para o cliente e deixo com ele. Você não pode sair sem uma lista de benefícios para apresentar lá no ponto de venda. Certo? Lista de benefícios é um material que eu ensino lá no meu treinamento. Está aqui, ainda manda o pessoal fazer numa folha A4, especificando onde estão os pontos de vendas, quantas telas são, quantas telas têm, quantas inserções, todos esses detalhes o cliente tem que saber. Não dá para você visitar o teu cliente sem saber o que tua rede oferece. Porque quando o cliente lhe perguntar quantas inserções eu tenho e você não saber fazer, aí, meu amigo, você, primeiramente, vai morrer de vergonha, segundo, vai perder o cliente. Porque o cliente, você tem que levar a informação. Lembre-se sempre que o cliente compra o benefício, o que ele vai ganhar. E no projeto de medidor, o cliente ganha o quê? Audiência. Então, é muito importante saber onde a TV está, saber a quantidade de inserções e fazer o cálculo de visualizações. Quantas mil pessoas estão vendo a marca desse cliente? Aí, você começa a multiplicar por semana, por mês, por ano. Ele vai ver a quantidade de audiência que a marca dele tem. Eu também digo que você faça uma pasta, é muito show de bola. A gente fecha o contrato, deixa aqui, bota o contrato aqui dentro e dá o cliente. Fala em contrato. Pessoal, está aqui também. Você não pode chegar lá sem o contrato. Fecha o negócio, o cliente vai assinar o quê? Então, isso aqui é o básico que você tem que sair lá no PDV, na visita ao cliente, todo equipado. Deixa eu deixar aqui do lado. Outra coisa também, pessoal, que aqui a gente ensina nossos alunos, não pode sair sem o celular, sem estar com o sistema no celular. Quem usa celular Android, está aí, sistema rodado. Tem o sistema ali na televisão que vocês estão vendo e aqui, quem tem celular Android tem que sair com o sistema na mão para apresentar ao cliente, porque você começa a falar e está na ponte, é um treinamento que eu falo lá dentro do nosso treinamento que faz uma demonstração envolvente. Olha aí, fazer o cliente sonhar acordado. Então, você chega, começa a falar ao cliente, pode entregar o celular na mão dele, dá uma olhadinha aí para o senhor ver. Isso aqui é a programação lá no ponto X, lá na academia. clica, abre, deixa o cliente lá assistindo. Então, pessoal, aqui você tem todo o material e aprende como fazer. Então, não dá para sair sem ter uma fada, sem ter um crachá. Como é que você se identifica? Sem ter um cartão de visita, pelo amor de Jesus Cristo. Certo? Ou nem que seja o cartão digital, que eu estou usando muito hoje, o cartão digital. você vai lá, não tem nada para apresentar ao cliente, não sabe quantas exceções tem, não sabe quantas visualizações são. Então, primeiramente, você já está errado ter saído para visitar sem estar afiado. Certo? Tem que sair com tudo na mente. Isso não é decorado, não. Isso é aprendido. Até porque o assunto é o mesmo. Se você sai para visitar X cliente por dia, a conversa é a mesma para todo mundo. As informações são as mesmas. Então, de tanto se repetir, já fica na mente que eu faço isso aí desde 2014. Então, já está tudo aqui memorizado, tranquilamente. Então, é uma das dicas para quem vai fazer a visita presencial. Leve esse material, converse com o teu cliente, argumente e, claro, feche vendas. Senão, sem vendas, a gente não vive. E não se sustenta um projeto. Ele, em dó, ou qualquer um. Beleza? Isso é uma dica para quem vai fazer o presencial. Sim, Cristiano, como é que eu sei cálculo de inserções, como é que eu sei cálculo de visualizações? Aí, meu amigo, dentro do treinamento, você vai aprender isso aí. Que tem coisas que não dá para falar aqui, só dentro de um treinamento. Outra dica, a turma que vai prospectar que, com a advento da pandemia, aqui mesmo no interior, aqui no interior do Pernambuco, Carco Verde, o que acontecia no passado? Eu não fechava a venda se eu não fosse lá no PDV do cliente. Eu podia ligar, porém, eu tinha que ir lá para ele me ver olho no olho. Aqui é muito olho no olho. Com a advento da pandemia, a cultura mudou. E hoje, vendo muito por WhatsApp, vendo muito por redes sociais, Instagram e Facebook, no direct. Então, o que é que você tem que estar preparado? Você tem que estar com a copy, certo? O que é uma copy? É um texto persuasivo falando do teu projeto ao teu cliente. Então, monta essa copy bem legal, bem show de bola, bem chuta, que também não adianta você fazer um texto de cinco folhas que o empresário não vai ler tudo. Então, a gente tem que ser muito curto e objetivo. Ah, Cristiano, como é que você faz? É muito simples. No direct, eu vou aqui nos Instagram, bota ali o hashtag e o nome da minha cidade, um exemplo, Arco Verde. Então, vou ver todas as lojas que fizeram uma foto lá e botaram essa hashtag e vai aparecer. Então, eu vou aqui no direct das lojas e, claro, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário. Meu nome é Cristiano e faço aquela copy bem legal e envio. Junto com a copy eu mando um videozinho também, falando um pouco do projeto, mostrando aqui os pontos de venda e eu também tenho um portfólio que eu mando junto. Outra coisa que não pode faltar na tua visita é o portfólio. Beleza? Que é o portfólio onde estão, é a foto dos locais onde estão as tuas telas, até para o cliente quando ele vê ele já linkar com o local ah, rapaz, eu sei onde é a academia, eu sei onde é a salotérica e por aí vai. Então, voltando, então, manda lá no direct e o teu cliente vai ver, ele vai te dizer alguma coisa ou sim ou não, ah, eu já vi como é isso? Começa a explicar qual o preço. Antes do preço eu sempre deixo o preço por outro. Vou passar as informações que ele precisa saber. Pronto, aí sim, passo o valor, ah, eu quero, pronto. Aí qual a segunda fase? Eu pego o WhatsApp do cliente, mando uma mensagem dizendo que meu produtor vai lá visitar ele amanhã para marcar o horário da filmagem, meu produtor vai, faz a filmagem, o cliente aprova, eu recebo o vídeo e coloco para rodar. Como é tudo online, sem problema. Então, pessoal, vou ser sincero a vocês, tem muitos clientes, eu tenho hoje, graças a Deus, vários clientes da minha rede indoor que eu não sei nem quem é a pessoa. Por quê? Eu não fui lá visitar pessoalmente, ficou assim, online, certo? Está errado? Não. Está certo? Não está errado. Mas claro que eu acho legal e oriento que quando puder, que der para você vá lá no ponto, faz uma visita, tem um cliente, bata aquele velho papo, se apresente pessoalmente e show de bola está feito o seu feedback. Então, é assim que eu prospecto por Instagram e Facebook está no mesmo. Sim, Cristiano, e o WhatsApp? O WhatsApp é muito fácil. Eu oriento que vocês entrem em tudo que é grupo, só não entrem em grupo político, e está dando problema. Mas entrou em grupo aí da cidade, grupo de venda, grupo de associação comercial, de CDL. Pessoal, tem um telefone do pessoal ali. Então, você tem duas formas de prospectar. Colocando o material lá diariamente ou semanalmente, duas, três vezes, mas tem a presença. E pega com o telefone lá, vai no privado e procura ali cliente X, um exemplo, um segmento para quem trabalha como eu, que eu trabalho por segmento. Então, vou lá, um exemplo, uma ótica. Tem um telefone do dono da ótica, aí eu mando a mensagem, sim, aí começa aquele, é o quebra-gelo. Depois a gente começa a conversar, a conversar daqui a pouco, está fechado o negócio. Então, dica, redes sociais, vende, e vende muito. Está certo? E outra, nos dias de hoje, é inadmissível qualquer dono de projeto em dó não ter sua rede social ativa. Cara, faz teu Facebook, se não quiser, ainda tudo bem, mas teu Instagram, Tik Tok, o que você quiser. Eu creio hoje que o principal para a gente, e eu penso assim, é o Instagram. Então, tem que ter tua presença digital, você tem que colocar lá o que está fazendo todo dia, teus pontos de venda, material não faltam. Fechou com o cliente, pega o vídeo dele, coloca em suas redes sociais. Pessoal, siga essas dicas. vendas, se tu quer crescer teu projeto, quer fazer mais vendas, a sociedade é assim, ela abre a mente quando vê os outros. Então, um empresário que está pensando em fechar negócio com você, aí deixa eu olhar aqui a rede social dessa empresa, aí entra lá no teu Instagram, primeiramente não acha, aí o empresário já fica pensando, hoje essa empresa é muito devagar, não tem no Instagram. Segundo, vamos lá que você já tem o Instagram, ele entra lá, você postou, o negócio tem quatro meses atrás, aí o penúltimo post tem dois meses ainda lá para trás. Então, pessoal, não gera credibilidade, então tem que ter credibilidade, tem que estar presente, no ruim, no ruim, é dois postos por semana. Agora, a pessoa fazer uma rede aí, no Instagram, montar a sua rede no Instagram, certo? e está postando uma vez, quando lembrar que postou, não faça isso, não faça isso, porque redes sociais vendem, os grandes marketplaces do Brasil, como Magalô, Casa Bahia, estão tudo em redes sociais, estão tudo em sites, então a gente tem que seguir esse mesmo caminho, estar presente digitalmente, eu tenho site, eu tenho Instagram, ativo, eu já faço até demais, eu estou indicando que você faça dois por semana, eu faço praticamente três por dia, fora rios, fora os stories, porque eu já gosto disso, de fazer, eu sei que tem gente que está entrando, está se adaptando, mas, pelo menos, no ruim, no ruim, bota o postinho por semana, certo? vai lá no teu ponto de venda, bate forte, poste, fale no teu ponto, onde é, a região, o local, o teu cliente precisa saber disso, o teu cliente digital, que ele consome o seu produto, precisa saber que você existe, beleza pessoal? Foram as dicas de hoje, dicas super importantes, para você fechar negócio, aí, realmente aqui, praticamente, eu estou falando, para quem já é dono de RedeNor, que está com dificuldade, em prospectar, e fica pensando, por que eu não estou fechando negócio? Então, eu creio que essas dicas de hoje, vai te ajudar bastante, eu conto com você, que você coloque em prática, e se gostou, se já faz isso, escreva aqui embaixo, se gostou, escreva aqui embaixo, se você é dono aí, de RedeX, Y, até que não é meu aluno, não é franqueado meu, mas, pode colocar aqui, será um prazer ouvir você, se você tem uma tática diferente, escreva aqui, que vai ser muito legal, beleza meu amigo? e amigos que nos seguem, muito obrigado, Deus abençoe a vocês, e até o nosso próximo vídeo.